Para o seu lanciamento, convidamos o embaixador Lauro Mourilha, por gentileza. Eu gostaria de saudar a mesa e os acadêmicos que ocupam pelo presente. E devo dizer que já de antebomba, foi curiosíssimo, a primeira vez que me acontece. Eu estou diante de dois constrangimentos muito grandes. Eu não costumo me constrangir tão facilmente. Primeiro, o fato de ter tomado tanto tempo de vocês com leitura do meu currículo, que eu confesso até que, até para mim me surpreendeu. É muita coisa demais. Me dividiram com o currículo, mas era apenas para tirar algumas notas. Nós fomos tão generosos comigo e leram tudo, mas não tanto com vocês. Porque, afinal, foi um tempo muito grande que foi tomado. O segundo é tão grave quanto, o segundo constrangimento. Rogério, eu sempre me esqueci no meu pé, o meu epete, como eu podia dizer. Talvez, então, para o currículo, podendo ser uma salvação, né? Mas, de qualquer maneira, eu comecei, talvez vocês tenham visto, comecei a mexer, enquanto falava com o Rogério, sobre tudo, comecei a mexer aqui no telefone, para ver se eu conseguia encontrar algumas coisas. E eu acho que talvez eu possa inventar um pouco o que ficou faltando para falar, pelo menos, alguma coisa com os senhores. Alguns pontos, alguns aspectos. Bom, o livro que nós apresentamos hoje aqui é uma iniciativa oportuna da Academia Mineira de Letras. A pessoa do seu presidente, o professor Rogério Tavares, e não foi feito apenas para comemorar, celebrar um quarto de século de nascimento de um organismo internacional, mas, sobretudo, para comemorar, ou seja, memorar conjuntamente, memorar criticamente, os cinco séculos de um organismo internacional, que representa hoje, para todos nós, algo que veio dar uma mongueira, há cinco séculos, há 500 anos, de um diálogo importantíssimo para a lusofonia. Há, sem dúvida, uma certa dificuldade para se conceituar e definir o termo lusofonia, uma vez que o enfoque meramente linguístico não esgota a questão, impondo-se uma visão mais abrangente e mais inclusiva. Ou seja, apenas pela existência de um idioma comum, não se poderia chegar, sobretudo para os linguistas, a um conceito satisfatório de lusofonia. Bastaria ver a situação da língua portuguesa nos países que hoje constituem a CPNP. São nove, são dez, são nove países. Espalhados pelos quatro continentes, e onde se falam, além do português, nada menos de 338 línguas. Ou seja, 5% do total das línguas vivas do mundo atual. Ora, diante desse quadro, seria de fato tecnicamente incorreto falarmos de povos lusófonos, os desses países onde o multilinguismo se faz presente de modo tão expressivo. Logo, o que chamamos de lusofonia é algo que efetivamente transcende a questão linguística. Assim eu entendo a lusofonia. Podem não ser esses povos exclusivamente lusófonos, mas são também lusófonos, ainda que por vezes minoritariamente. População de Timor-Leste, por exemplo, 10% da população fala português, mas o português é uma língua oficial. E quando eles se tornaram independentes, eles voltaram, foram colonos antigos, voltaram ao português. São povos que vivem e continuam vivendo uma miscigenação étnica, cultural e linguística. Em outras palavras, o uso comum de uma língua, de uma convivência de povos ao longo de 500 anos, formando um patrimônio histórico comum e imaterial, acabou por conformar, em nosso caso específico, não apenas um espaço lusófono, mas sobretudo aquilo que eu chamaria, e chamo sempre, de um espírito lusófono, que leva em conta, igualmente, os aspectos decisivos, culturais e psicossociais desses povos irmãos. A meu juízo, seria este o conceito abrangente e correto de lusofonia. E foi, naturalmente, Portugal. O primeiro Estado constituído e a mais pujante nação da Europa ao longo de mais de 100 anos, que se lançou, a partir do século XV, e antes de qualquer outra, na gigantesca empresa de expansão marítima, epopeia que iria mudar a história e a geografia do mundo. Mas, já de se notar, esse pequeno país, além de vizinho muito próximo da África, apresentou desde sempre, e bem muito cedo, um entrecruzar de etnias, religiões e culturas diversas, que conferiram ao seu povo uma inegável capacidade de conviver com o diferente, com o outro. Esse diálogo intercultural e interétnico, que se estabeleceu entre descobridor e descobertos, entre colonizador e colonizados, e sei que se entre aqui em qualquer juízo de valor, dessa colonização. Acabou fazendo da língua uma construção conjunta, uma expressão de José Eduardo Abra Luta, esse grande escritor angolano que nós temos hoje, e sinônimo de pátria para Fernando Pessoa. Minha língua é a pátria, minha língua é a pátria, beleza? Língua que se foi espalhando pelos quatro cantos da terra, com crescentes variantes sintáticas, fonéticas e lexicais, que só a fizeram enriquecer, levando-me a todo, moçomicano, a dizer com razão, e parafraseando a pessoa, que minha pátria é a minha língua. Abrangendo povos de latitudes várias, de línguas e culturas diversas, marcado pelo ineditismo e pela abertura em relação ao novo, ao não semelhante, ao diferente, esse diálogo multissecular vem constituindo um processo de assimilação e integração, talvez único, ao longo da história. deste modo, há que reconhecer que a língua portuguesa, uma das grandes línguas globais de nosso tempo, constitui um dos fatores determinantes na formação da identidade nacional dos países que compõem a Cplp, além de representar o mais forte traço de união entre eles, a despeita da distância geográfica que o separa. Lembremos-nos que não há um só país da Cplp que tenha fronteira com o outro. Nós estamos em todos os continentes. Estamos cinco na África, estamos em Portugal, Brasil, Timor-Leste, seis na África agora, na Equatorial. A língua portuguesa, a nossa língua, foi já a partir do século XV, a primeira, percebemos isso, a primeira a ser levada aos mais distantes recantos da Terra, a bordo das caravelas da grande odisseia do descobrimento de Portugal. Nossas velas que vão dando quase um mundo volta, dizia Sá de Miranda já no século XV. Mas foi também a primeira a sofrer os terríveis desastres marítimos provocados pelo enfrentamento do Mar Agnópolis. A história trágica do marítimo é de Portugal. A primeira a ultrapassar o impossível cabo bojador. Dom Henrique teve que mandar 15 expedições para ver se conseguia ultrapassar aquele carro do bojador, ali na costa ocidental da África, onde está mais ou menos o Marrocos. E foram 15 tentativas frustradas e naufrágeis seguidos, até que finalmente conseguiram ultrapassar o bojador. Toda essa mescla de glória e sofrimento está presente em dois sonetos de grande beleza. O primeiro, do Fernando Pessoa, e o segundo, do brasileiro, moderno, contemporâneo, membro da Academia Carioca de Letras, e muito bom poeta, Adriano Espino. O português nós sabemos perfeitamente, o Fernando Pessoa e o poema dele, que todos nós sabemos, e que é uma espécie de súmula de tudo isso que eu estou falando. Chama-se Mar Português. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma é pequena, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E o segundo, o segundo orçoleto, Adriano Espino, é uma coisa admirável, eu tenho dito isso, constantemente, sempre que posso, em Portugal, tantas vezes, porque eu descobri, na verdade, até uns 4, 5 anos atrás. Chama-se Língua Mar. Vejam-se, não é exatamente tudo isso que nós estamos falando. Língua Mar. A língua em que navego, marinheiro, na prova das vogais e com os lantes, é a que me chega em ondas incessantes, a praia deste poema aventureiro. é a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes, no mistério das águas mais distantes, e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que analta os sonhadores navegantes, atravessa caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó Língua Mar, viajando em todos nós, no teu sal, se engregante a minha voz. O aumento do número de usuários desta língua tem sido surpreendente nas últimas décadas. Em 1970, a população conjunta dos países que hoje compõem a CPLP não alcançava a cifra de 130 milhões. e habitantes. Não de falantes, de habitantes. Para citar apenas os quatro mais populosos, no decorrer desses 50 conclusões, a população de Angola passou de 6 para 35 milhões. A de Moçambique, de 16 para 33. A de Portugal, de 8 para 10. E a de Brasil, sabemos, de 90 para 215 milhões. Ou seja, alcançamos hoje cerca de 300 milhões de pessoas vivendo nos países que têm o português comunica oficial. Por outro lado, há cerca de 1 milhão e meio de brasileiros vivendo no exterior. 650 mil moçambicanos, 440 mil angolanos, 180 mil caboverdeanos, etc. E essa diáspora, que conta hoje com milhões de falantes de português no mundo, só vem naturalmente reforçar e ampliar o alcance da própria lusofórdia. Poderíamos agora acrescentar um apoio de pesquisas do nosso Observatório da Língua Portuguesa, instituição que tem sede em Lisboa e que eu tenho a honra de presidir, que como língua materna, o português é que apresenta hoje o maior crescimento em todo o mundo, bastante superior ao castelhano e ao do inglês. já é a terceira atualmente língua mais falhada do Ocidente, a primeira do Hemisfério Sul, e a quarta de todo o mundo. No final deste século, Segunda ONU contará com cerca de meio bilhão de falantes. Com 260 milhões de usuários, conjuntamente em Angola e Moçambique, falam do português uma das línguas dominantes no continente africano, ao lado do inglês e do árabe. E não nos esqueçamos de que apenas pouco mais de 1% das línguas existentes são faladas por mais de 10 milhões de pessoas. Prefaciando o novo Atlas da Língua Portuguesa, lançado há poucos anos atrás, o professor e ex-ministro do Negócio Estrangeiro de Portugal, Augusto Santos Silva, ao referir-se a esse nosso idioma pluricontinental, já mencionava o Rogério, e policêntrico, como ele diz, afirma, aspas, sendo a mesma língua, é falada e escrita de formas diferentes, correspondendo a histórias, patrimônios, vizinhanças linguísticas, estruturas gramaticais, pragmáticas, referências culturais, usos sociais diferentes. Compreende, pois, múltiplas variantes. é uma realidade dinâmica e multiforme. Todas as variantes dispõem de igual valor. não há um centro para a língua portuguesa. Ela não possui só uma norma padrão, nem ninguém pode, sobre ela, invocar direitos especiais de propriedade. Esta língua é, portanto, o nosso grande tesouro em um mundo cada vez mais globalizado. nosso capital maior, seja em termos culturais, de conhecimento, de comunicação, seja em termos econômicos, como temos, que têm demonstrados tantos estudos recentes. Interessante observar a esse respeito, que ao se constituir CPLP, o seu reconhecido inspirador, mentor e executor, que é o nosso homem de Conceição de Mato Dentro, do embaixador Zé Aparecido de Oliveira, e o saudoso querido amigo, declarou, aspas, a primeira das nossas preocupações na comunidade, nos países de língua portuguesa, foi a de instituir uma sociedade rigorosamente entre iguais, de tal maneira que as dimensões físicas e políticas dos países participantes não influíssem na formação do grupo nem na sua orientação futura. Há, em nosso entendimento, um fator transcendental que nos iguala e elimina preocupações de hegemonia, a alma comum fundada pela nossa vida. Para ele, a ideia é tão velha quanto a nossa. É claro, porém, que antes da descolonização, como já se lembrou aqui, só se poderia pensar em uma comunidade luso-brasileira, da qual já se falava desde os primórdios do século XX, tanto quanto a quem, quanto a Leymar. Mais tarde, já nos anos de 1950, Agostinho da Silva funda, na Universidade da Bahia, o Centro de Estudos Afro-Orientais e, em 1962, o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, no âmbito da recém-criada Universidade de Brasília, de Brasília, outro mineiro, brasileiro e portanto. Entretanto, eventos históricos como o desmantelamento da UNB, pelos militares recém-chegados ao poder no Brasil, a Revolução dos Cravos em Portugal, o penoso processo africão de descolonização e estruturação de Estados independentes e, finalmente, o início do processo de redemocratização do Brasil, acabaram retardando por duas décadas o acalentado projeto de criação de uma comunidade envolvendo, agora sim, os sete países soberanos que tinham o português como língua oficial naquele momento. Ou seja, o Timor-Leste ainda não é um país dependente. E criou-se, finalmente, a CPLT, com o objetivo de dar uma forma institucional, uma moldura jurídico-legal a uma vigorosa realidade pré-existente. Nisso eu faço questão de sempre de insistir. É apenas uma moldura para uma realidade pré-existente. Realidade inaugurada havia mais de cinco séculos. E não há dúvida de que a institucionalização da CPLP reivindicou o sentimento de que a comunidade virtual preexistiu a sua formação institucional e o novo organismo multilateral se erigiu sob seus três pilares principais. A consertação política-diplomática, a cooperação para o desenvolvimento e a promoção e difusão da língua pobreza. como se sabe em 1989 o presidente Sarney tendo o Zé parecido a elever como seu ministro da cultura convida seus homólogos lusófonos para um encontro na cidade de São Luís do Maranhão ou seja para aquilo que viria a ser a primeira cimeira como se diz em Portugal a primeira reunião de Púpula dos chefes de Estado e de Governo da Cplp. O início de tudo isso foi justamente a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa que foi a base foi assim a semente original que veio dar mais tarde a Cplp. Após demorada fase de consultas que culminaram com a intervenção decisiva do embaixador brasileiro em Lisboa ou seja de novo Zé Aparecido de Oliveira e com a determinação política dos presidentes Mário Soares e Itamar Fran de novo em Minas Gerais foram finalmente assinados em 17 de julho de 1996 a Declaração Constitutiva e o Estatuto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp. Não se pode negar que ao longo dos anos a Cplp tem demonstrado um grau crescente de maturidade política e institucional aprofundando o entendimento entre os Estados-membros ampliando o diálogo com terceiros países e outros organismos regionais e internacionais Nesse sentido tem desempenhado valioso papel de mediador em crises políticas e institucionais ocorridas no interior de alguns dos seus países ao mesmo tempo em que procura assisti-los em seus esforços de superação de crises econômicas conjunturais Na área da cooperação tem sido igualmente apreciado o trabalho desenvolvido pela instituição a despeito das naturais dificuldades recorrentes da pronunciada assimetria óbvia entre seus membros Finalmente em sua terceira vertente relativa à língua e da cultura é forçoso reconhecer que justamente neste campo tem-se observado algumas dificuldades de peso problemas como ausência de mecanismos mais eficientes no processo de divulgação e consolidação do idioma no próprio espaço intra muros da própria CPMB intracomunitário carência de um apoio oficial mais efetivo na divulgação e promoção de um imprescindível intercâmbio cultural entre os nossos países e até mesmo questões jamais inteiramente resolvidas por o império do país como a do acordo ortográfico como sabendo assinado em 1990 e até hoje trinta e tantos anos depois ainda não aplicado ratificado foi mas ainda não adotado por dois países aceitados entretanto a organização embora congregando países com diferentes dimensões econômicas geográficas sociais e populacionais está convencida de que a concentração política e diplomática entre estados tão assimétricos é não apenas viável como essencial e mutuamente vantajosa se por um lado as diferenças pressupõem ajustes e acarretam eventuais atrasos na execução de projetos o lastro linguístico termina por aproximar os atores e colaborar para a identificação de um somatório natural de afinidades e consequentes formas inventivas de cooperação por outro lado não cabe dúvida de que as populações dos países que acompanham a CPP isso é verdade muito pouco sabem o seu respeito e menos ainda a respeito de sua atuação essa lacuna só nos últimos anos começa a ser preenchida com a crescente e absolutamente necessária participação da sociedade civil enquanto não multiplicarmos o número de cidadãos que se sintam realmente participantes deste universo lusófono teremos apenas uma reunião de estados mas não de povos objetivo último da comunidade entretanto com a criação e ampliação do quadro de observadores associados criação constitucional da própria CPP atualmente já em quando eu fui embaixador da CPP em 2005 em 2010 havia apenas dois países Senegal e Morte do Número que é o menos hoje nós temos mais de 30 países observadores associados entre eles Estados Unidos França etc etc Canadá e os observadores chamados e o quadro dos observadores consultivos que são instituições científicas ou culturais de cada país e tal que já contam com mais de uma centena de importantes instituições culturais científicas além de uma maior abertura para o mundo econômico empresarial que está ocorrendo agora também é nisso esperar que a CPP ingresse doravante numa fase mais rica e promissora buscando ampliar sua área internacional de atuação e estreitando os laços culturais entre pessoas e instituições do espaço do sol nesse caso meus senhores peço desculpa pelo aluncado desses meus falavos mas para terminar eu gostaria de ler para vocês um breve uma breve e emocionada e emocionante de certo modo mensagem enviada a CPP quando da fundação da instituição por um grande poeta português que é o Miguel Torga chamado Poeta do Dou Plaga isso em 1996 dizia o seguinte aspas impossibilitado de participar pessoalmente nessa feliz iniciativa de fundação da comunidade dos países de língua portuguesa vem desta maneira saudar calorosamente os seus ilustres e ativos obreiros de afirmar mais uma vez o que sempre pensei e disse em letra redonda que é na língua comum que temos todos filhos de Europa da África da América o maior patrimônio histórico cultural e garantia perna de nossa identidade língua nascida numa pátria exígua territorialmente mas que ela alargou os cinco continentes graças ao seu dom expressivo e proteico elusitanizou brasilizou e africanizou terras e almas graça e sutil logo no berço em breves cantigas de amor ou de maldizer ao cabo de oitocentos anos não só conserva o vício inicial como floresce dia a dia em sambas modinhas mornas e obras literárias de largo fôlego não há ritmo diverso de que não seja capaz há roubo épico para quem não tem alento andamento narrativo a quem não saiba dar balanço fizeram e fazem esse milagre os manheiros aventureiros os bandeirantes os tropeiros sertanejos os escravos as senzalas e gênios e talentos que vão de Camões e Gil Vicente a Machado de Assis de Alcredos da Cunha José Craverinha e Guandino Vieira exaltar e promover esse patrimônio sagrado é mais um dever imperativo de povos que o destino quis que fossem irmãos miscigenados e é como membro orgulhoso de nossa família multirracial e é como garimpeio nos aduviões do idioma materno e faço votos para que seus firmes defensores e dignos merecedores e façam todos sejamos seus firmes defensores e dignos merecedores da glória de o seu filho então obrigado obrigado